E aí pessoal, beleza? Aqui é o Carlos e a gente vai para mais um vídeo de capturas. Já vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal quem está chegando agora, ativando o sininho para não perder os vídeos que a gente está postando. E começamos com essa boa e má notícia, né? É uma faca de dois legumes, como dizem. Uma captura de borá, só que na isca de dois litros. Não é o que a gente queria, mas espero que dê resultado. Tem bastante abelhinha aqui, já faz uma semana que elas estão aqui, então acredito que vão entrar na isca, né? Espero que dê certo. Acabei de ver uma abelhinha entrando com pólen ali. Tem algumas abelhas pousando na árvore, provavelmente pode ser zangão. Elas não estão me atacando aqui, então ainda não tem a defensividade do enxame que é característico da borá. Tenho várias iscas instaladas de 5 litros, mas a maioria está com jatai. E as que estão vazias, a borá não quis entrar não. Preferiu a de dois mesmo por enquanto. Daqui a 30 dias eu transfiro e coloco na caixa. Espero mostrar pra vocês o resultado positivo disso. Mais uma abelhinha entrando com pólen ali. Então é isso pessoal, vamos dar sequência no vídeo. Tem várias capturas aí pra vocês. Espero que gostem. Provavelmente vai dar um vídeo longo. Talvez eu divida em duas partes, beleza? Bora pra próxima lá. O jataizinho é muito, muito forte. Alta movimentação aqui. Casquinha de folha de coqueiro. Bem forte mesmo, várias sentinelas. Mais uma linda captura. Não sei se vocês estão conseguindo escutar, mas tem uma cachoeirinha ali no fundo. Tá dando pra escutar bastante barulho de água aqui. E... Essa linda captura de jatai. Tá pegando um pouquinho de sol, mas nada demais. Tá bem protegida aqui. Muitas, muitas sentinelas. Serinha bem branca na entrada. Indicativo de enxame forte. Mais uma pra conta. Mais uma jataizinha. Meio camuflada aqui. Aqui no cerradão. Bastante árvore grossa aqui. E não sei se vocês conseguem ouvir, mas o zunido dentro da garrafa tá bem alto. Hoje um dia é bem quente. Não tá pegando sol na isca. Mas o zunido tá bem alto aqui. Outra jataizinha pega na camuflagem. Movimentação bem grande do enxame. Serinha bem branca. Olha só. Enxame bem forte mesmo. Árvore grossa. Protegida do sol. E bem camuflada. Outra jataizinha camuflada. Numa árvore bem grossa. Capturada com sucesso. Bem forte mesmo. Deu uma escurecida aqui que o tempo tá mudando pra chuva, mas... Elas tão trabalhando bem. Mais uma captura. Já tá escurecendo aqui. Mas mais uma captura ali já tá aí. Muito bem camuflada. Outra linda já tá aí. Bem escondidinha. No lugar onde antes, olha o que tinha acontecido. O animal tinha destruído totalmente a garrafa pet. Eu recolhi, né, claro. O plástico. Deixei só o papel. E instalei outra isca no lugar. E olha que coisa linda. Mais uma jataizinha pra conta. Olha só que sacanagem, pessoal. Dá um desânimo demais, né, gente. Uma isca que eu iniciei o vídeo das capturas da primavera. Tava aqui nessa peroba. Ali no alto, pra nenhum animal mexer. E olha o que aconteceu. Ela tava ali do lado do... Tava aqui no chão jogada. Olha o tipo de buraco que fizeram aqui. Nenhum animal... O pior animal faz desse tipo de buraco aqui. Buraco feito com uma faca. Retiraram um pedaço aqui pra ver o que tinha dentro. Por pouco que a gente não solta palavrão aqui no vídeo. Eu vou tá colocando ali no lugar. Eu só vim aqui... Coletar umas estacas aqui de plantas no mato. E acabei... Me deparando com isso daqui. É pra... Pra uma propriedade privada, a sua. E ainda... E ainda tem aquele... Ficar à mercê de... Bando de bandido. Vou amarrar ali de novo. E esperar que... Que eu... Que esteja tudo bem com a isca, né. Bicho... Forídeo ou formiga não deu, mas... Tava jogado ali no chão. Os campeiras se perderam, provavelmente. Nossa. Faz parte. Não deveria fazer parte, né. Mas... Mais uma jataizinha na camuflagem da palha de coqueira. Casca de folha de coqueira, né. Olha aí quanta abelhinha... Aqui na... De guarda. Enxame bem forte. Como vocês podem ver lá o fundo do sol. Então eu armei do lado leste da árvore. Aqui, mesmo assim, é um local sombreado, né. E... Captura com sucesso. Outra captura de jataí. Isca, felizmente, intacta, né. Olha que serinha amarela, pessoal. Indício de enxame bem forte. Serinha novinha, amarelinha. Aí, focou um pouquinho melhor. Bastante guardas aqui. As enxameações não param. Eu instalei essa isca aqui só por... Desencargo de consciência e... Capturei mais um enxame. É... Infelizmente, eu não tô com sorte, não. Olha... Isca de tubuna. Detonada pelo coati. Não adiantou nada. Fiz capturar a tubuna. Bora pra próxima. Mais uma jataizinha. Camuflada. Enxaminho super forte. Pela cera da entrada e movimento de abelhas. E vou mostrar pra vocês aqui pertinho. Onde tem um enxame natural. Então, a isca tá aqui. Nessa árvore. A um metro e meio de altura. Bem forte. E temos... Logo aqui, uns... Quinze metros, talvez. O enxame de jatai. Bem forte aqui no pé dessa árvore. Não sei. Acho que aqui não tava focando. Mas olha aí. É um enxame muito forte. Muita abelha. E olha... O diâmetro da entrada comparado com a abelhinha. Geralmente são enxames muito fortes. Quando o diâmetro da entrada é grosso, assim. Pra entrar um movimento bem grande de abelhas, né. E lá no alto. Acredito que não esteja dando pra ver. Mas tem um enxame de borá na mesma árvore. Com duas entradas também. Então tá aí uma relação da distância do enxame natural. Com a isca capturada. Outra linda já tá aí. E percebam, pessoal, o som do mato. Não sei se eu que sou meio tonto, mas eu gosto muito desse silêncio, né. O humano com o barulho da natureza. Tá dando pra escutar os unidos das apes, né. No vídeo provavelmente não. Mas aqui eu tô escutando. Tá tendo alguma florada boa aqui em cima. E as apes estão fazendo a festa. Apes, arapuá, né. Abelhas que fazem mais barulho. Mamangavas. E solitárias maiores, né. E aí já tem as jataizinhas trabalhando quietinho aqui, ó. Bastantinha abelha mesmo. E é isso, pessoal. Um metro e meio do chão. Pra evitar alguns predadores e que o gado mexa, né. Então local... Uma mata de... Ao lado de uma pastagem. Então tá protegendo elas. E acredito que a camuflagem tá ajudando bastante. Porque aqui é local de Coati. Beleza?